Neste vídeo, espero introduzir-vos a noção de uma transformação em matemática e provavelmente estão habituados à palavra na linguagem do dia-a-dia. Transformação significa mudar alguma coisa, é transformar uma coisa noutra. O que significará transformação num contexto de matemática? Bem, poderá significar que pegámos em algo matemático e transformámos-lo em outro algo matemático. É isso que significa. Significa pegar num conjunto de coordenadas ou um conjunto de pontos e depois transformá-los num conjunto diferente de coordenadas ou num conjunto diferente de pontos. Por exemplo, aqui. Aqui temos um quadrilátero que representámos no referencial cartesiano. Isto é um conjunto de pontos, não apenas os quatro pontos que representam os vértices do quadrilátero, mas também todos os pontos ao longo dos lados. Temos uma série de pontos ao longo disto. Poderiam argumentar que existem infinitos, que existem infinitos pontos ao longo deste quadrilátero. Por exemplo, isto aqui. O ponto x igual a zero, y igual a menos quatro. É um ponto do quadrilátero. Agora, podemos aplicar aqui uma transformação. E a primeira que vos vou mostrar é uma translação, que significa mover todos os pontos num mesmo sentido e uma mesma distância nesse mesmo sentido. E vou usar a ferramenta de translação da Khan Academy para o fazer. Então, vamos fazer. Vamos fazer uma translação disto. E consigo fazê-lo agarrando num dos vértices. E reparem que movi dois para a direita. Todos os pontos, não apenas os laranja, todos os pontos se moveram dois para a direita. Este moveu-se dois para a direita. Este ponto aqui moveu-se dois para a direita. Todos os pontos se deslocaram a mesma distância, no mesmo sentido. É isto que é uma translação. Agora, movi. Deixem-me ver. Se eu colocar aqui, todos os pontos se moveram um para a direita e um para cima. Todos se moveram a mesma distância, no mesmo sentido. Isto é uma translação. Mas podem imaginar que a translação não é o único tipo de transformação que existe. De facto, existem inúmeras. Existem inúmeras transformações diferentes. Então, por exemplo, poderia fazer uma rotação. Tenho aqui outro conjunto de pontos que representam um quadrilátero. Penso que lhe poderíamos chamar CD ou BCDE. E poderia rodá-lo. E ao rodá-lo, iria rodá-lo em torno de um ponto. Então, por exemplo, poderia rodá-lo em torno do ponto D. Comecei com isto. E deixem-me ver se consigo fazer isto. Poderia rodá-lo assim. Deixem-me ver. Então, se começasse assim, poderia rodá-lo 90 graus. Poderia rodar 90 graus. Então, poderia rodá-lo assim. Isto parece bastante parecido com uma rotação de 90 graus. Então, mudei cada ponto que estava na figura original ou no conjunto original de pontos relativamente ao ponto em torno do qual estou a rodar. Roda isto 90 graus. Então, este ponto passou agora para este ponto aqui. Este ponto passou agora para este ponto aqui. E estou a escolher os vértices apenas porque são um pouco mais fáceis para raciocinar. Este ponto passou a este ponto. O centro de rotação, uma vez que o centro de rotação é o ponto D, na realidade, esse não se moveu. E, para que dominem alguma terminologia, ao conjunto de pontos que obtemos depois de aplicar a transformação, chama-se a imagem da transformação. Então, eu tinha o quadrilátero BCDE. Apliquei uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário em torno do ponto D. E, por isso, este novo conjunto de pontos é a imagem do nosso quadrilátero original após a transformação. E não tenho de, deixem-me desfazer isto, não tenho de rodar apenas em torno de um dos pontos do conjunto original, de um ponto que está no quadrilátero. Poderia rodar em torno da origem. Poderia fazer algo como isto. Reparem, agora é uma rotação diferente. É uma rotação diferente. Poderia rodar em torno de qualquer ponto. Agora vamos fazer outra transformação. E isso será a noção de reflexão. E sabem o que reflexão significa no dia-a-dia. Imaginam a reflexão de uma imagem num espelho ou na água. E isso é exatamente o que vamos fazer aqui. Se refletimos, refletimos em relação a uma reta. Deixem-me fazer isso. Isto, isto com 1, 2, 3, 4, 5, este pentágono irregular, vamos. Vamos refleti-lo. Para o refletir, deixem-me fazer uma reta como esta. Poderia refleti-lo em relação a uma grande variedade de retas. Deixem-me ver se consigo. Então, vamos refleti-lo em relação a esta reta. Agora, o que significa refletir em relação a uma reta como esta? Uma forma de imaginar isto é, se isto fosse, vamos obter a imagem no espelho. E podem imaginar isto como o eixo de simetria, que a imagem e a forma original estão como que refletidos no espelho dado por esta reta, que é o eixo da reflexão. Vamos fazer a reflexão. Aqui temos, e veem que temos como que uma imagem no espelho dado pelo eixo de reflexão. Isto está a esta distância do eixo. Isto, o ponto correspondente na imagem, está do outro lado do eixo, mas à mesma distância. Este ponto aqui está a esta distância do eixo. E este ponto aqui está à mesma distância, mas do outro lado. Todas as transformações que vos mostrei, a translação, a reflexão, a rotação, chamam-se transformações rígidas. Poderão estar a pensar no que rígido significa na vida, no dia-a-dia. Isto significa algo que não é flexível. Significa algo que não conseguimos aumentar, ou diminuir, alterar a escala. De certa maneira, a figura mantém a sua forma. E isso, fundamentalmente, é o que significa transformações rígidas. Se quiserem pensar um pouco mais, em termos matemáticos, uma transformação rígida é aquela em que os comprimentos e os ângulos são preservados. Conseguem ver nesta transformação a distância entre este ponto e este ponto, entre os pontos T e R, e a distância entre os seus pontos correspondentes na imagem. Essa distância é a mesma. Este ângulo, o ângulo R, T, Y. A amplitude deste ângulo, se olharem para o ângulo correspondente na imagem, será o mesmo ângulo. O mesmo acontece se fizerem uma translação. Podem imaginar estes objetos como sendo objetos rígidos. Não os conseguem esticar, não são flexíveis. Eles mantêm a sua forma. Agora, que exemplos de transformações não rígidas teremos? Bom, poderiam imaginar ampliar ou reduzir os objetos por um determinado fator de escala. Se quiséssemos ampliar isto aqui, talvez os ângulos se mantivessem. Mas os comprimentos não seriam preservados. Essa não seria uma transformação rígida. Se esticasse um dos lados, ou se puxasse este ponto enquanto o outro ponto se manteria na posição original, estaria a distorcer a figura, ou a esticá-la. E isso não seria uma transformação rígida. Espero que isto vos... Isto é, de facto, muito, muito interessante. Quando utilizam um determinado software, ou, na realidade, utilizam muitos gráficos de computador, ou quando jogam um jogo na consola, grande parte do que se faz nesse jogo de consola são, na realidade, transformações. Às vezes, em duas dimensões. Às vezes, em três dimensões. E assim que avançarem na matemática, especialmente matérias como o álgebra linear, há um grande campo que se foca nas transformações. De facto, alguns dos computadores com processadores de gráficos muito bons, um processador de gráficos é apenas uma peça de hardware que é bastante poderosa a fazer transformações matemáticas e, então, podem penetrar numa realidade 3D ou algo do género. Isto é um assunto mesmo muito interessante. E assim que, como se fosse, a primeira parte da minha matemática, a segunda parte da minha matemática, a primeira parte da minha matemática, a segunda parte da minha matemática, Obrigado.